A parte da emissão de gases, gás metâneo em particular, é causada pelos aterros sanitários. Eu não sei se vocês sabem, mas em pleno 2024, apenas 2,5% dos resíduos na cidade de São Paulo são reciclados. 97,5% é integrado em aterro. E é particular. Ou seja, é inacreditável, e você vê a atual gestão, que é renovar por 20 anos sem estação completa, que as concessionárias sequer cumpriram com as contraprestações ambientais básicas. E é por isso que nós judicializamos essa questão. Tudo bem acertado. E veja, e tem mais. A solução está aqui. A solução está aqui. Está na Valquíria. E gente como ela que se organiza, porque não são só catadores e catadoras de material reciclável para garantir a sua renda. São agentes ambientais. Prestam serviço ambiental. São agentes ambientais. São agentes ambientais. São agentes ambientais. O que eu me perco bem? Se a cidade de São Paulo pode ter um contrato, banda, que chega a 1 milhão e 700 milhões de reais por ano para garantir a coleta com as empresas de lixo, Ok, as empresas têm esse corral Ninguém aqui está falando de rasgar contrato algum Mas por que não pode também ter contrato Com as cooperativas de catadores Para receber o serviço de legal E fazer com essa diretiva Portadora Esse compromisso Com as cooperativas Nós temos 96 distritos em São Paulo Nós vamos estimular Em que tenha ao menos uma cooperativa Para o distrito Essas cooperativas vão ser conveniadas Com a prefeitura e remuneradas Para fazer com essa diretiva Para poder fazer um modelo Nesse sentido Agora Você sabe A divisão dos resíduos está entre o rejeito Que não é reciclável O reciclável e o orgânico Vamos pegar um orgânico E parte do resíduo orgânico É da coleta Que é indivisível Ou seja É a bota de árvore É a varrição de rua Esse resíduo hoje vai pro aterro Nós podemos pegar esse resíduo Botar nos partos de compostagem E produzir Fertilizante Fertilizante Orgânico e natural Para a agricultura E periúna Agricultura urbana E periúna Nos territórios rurais de São Paulo Olha o que nós temos Em Mazilac Para ele Olha o potencial De agricultura urbana e familiar Olha o que nós temos Em algumas partes De São Mateus Isso pode inclusive Ajudar a pagar O próprio sistema A cidade de São Paulo Literalmente Ao mesmo tempo Em que está aumentando A emissão de gases Está jogando dinheiro no lixo Poderia distribuir Essa renda Com milhares Milhares E milhares De catadoras e catadores Desorganizar São Paulo De necessidade Poderia Poderá E fará A antiga milhares Se eu disser Que uma cidade Sustentável E resiliente Que nós teremos Uma cidade Sustentável E resiliente Com golos O que eu estou dizendo Eu estou dizendo Que Se vai ser de fato Sustentável E resiliente Tem que ser Do ponto de vista Social Combatendo as iniquidades Social Tem que ser Do ponto de vista Econômico Do ponto de vista Cultural Do ponto de vista Ambiental Em todos os sentidos Senão Não é sustentável A dimensão As dimensões Da sustentabilidade Pressupõem Um conjunto De questões Que mudam O modelo Quando a gente Diz Ah, a gente Precisa Que esse modelo De cidade De país De mundo Insustentável Para um modelo Sustentável Muita gente Não presta atenção Do que está sendo Do que não está sendo Claramente dito Só presta atenção Do que está sendo dito O que está sendo dito Ah, é que a gente Vai ter mobilidade Urbana Em curta distância Como disse o Guilherme Boulos Hoje de manhã No nosso ato A gente vai ter Uma educação Que vai Trabalhar muito melhor Os processos De ensino A aprendizagem Para que todas As pessoas Possam ser Bem formadas E ter Igualdade De oportunidade A gente está Dizendo Que nós vamos Ter parques Mineais Que nós vamos Ter cidades Que sejam Boas de se viver Mas O que não está sendo dito O que a gente Não percebe Diante de mão É que nós estamos Dizendo Que o modelo Que nós temos É insustentável Se eu digo Que eu tenho que sair Do que temos hoje Para um modelo sustentável Eu estou dizendo Que esse modelo Não é sustentável E não é sustentável Do ponto de vista Econômico Social Ambiental Cultural Político Ético E estético Porque a sustentabilidade Não é só uma maneira De fazer A sustentabilidade É uma maneira De ser É uma visão De mundo É um ideal De vida A sustentabilidade É o imperativo Ético Desse tempo De perda De biodiversidade De mudança Climática De tantos Sofrimentos Em função Da destruição Da natureza Quando a gente fala Parece que a gente está falando Com as paredes Principalmente Quando você é uma mulher Moradora da periferia E catadora Então hoje eu vim falando Com isso no coração De deixar registrada aqui A voz Dos catadores E catadoras Que cuidam Do município Fazem Prestam um serviço público E não são remunerados Existem leis Que precisam ser implementadas Existem programas Que precisam ser implementados Para poder Valorizar o trabalho Dos catadores A gente vive Numa cidade Tão rica Tem tanto dinheiro Mas é uma cidade Que vive A base de acordos Acordos empresariais Acordo entre concessões E não escutam E não escutam Os trabalhadores Aqueles que estão na base Que estão segurando a cidade Nas costas E que precisam ser valorizados Então eu estou aqui hoje Representando essa categoria De catadores e catadoras E de trabalhadores Principalmente das mulheres Catadoras As mulheres catadoras Têm trúpula ou trípula jornada E quando estão em espaços públicos De prefeitura Não são tão ouvidas A voz Não é O que essa mulher está falando Essa mulher está falando Que ela trabalha Com colegas seletivas Ela trabalha Embaixo de sol e chuva Para criar seus filhos E ela é uma eletora E ela tem que ser respeitada Nós estamos aqui na cidade Trabalhando com os resíduos Poucas pessoas Os catadores de fato Não ganham dinheiro com os resíduos Quem ganha dinheiro com os resíduos São as grandes empresas Quem faz o rolê todo Para essa roda girar São os catadores e catadoras Organizadas em cooperativas Individuais Em autônomo Todos eles Em um estado das forças Não são valorizados Então a gente precisa Que nosso futuro prefeito Que os nossos representantes Tenham mais amor no coração Sejam mais humanizados Porque a gente está Vindo em uma selva de pedra Onde o dinheiro fala muito alto Então a gente precisa ser ouvido As cooperativas Precisamos de mais cooperativas Na cidade de São Paulo Não só cooperativas Nós precisamos de universidades Nas periferias Para os nossos filhos Estudar e ter São Paulo é uma terra de oportunidades Mas poucos Nós que estamos na base Não temos as oportunidades Que deveriam ter Que deveriam de fato ter A minha filha está estudando Está fazendo faculdade A duras penas Mas a gente vai conseguir Que ela tem o diploma dela E hoje eu estou aqui Para representar a voz Os catadores e catadoras Das mulheres catadoras E dizer que Que essa prefeitura Vai chegar com a gente Que a gente está junto Que a gente vai contribuir Que a gente vai colaborar Que a gente vai trabalhar Para fazer uma São Paulo Mais humana Mais humana E que respeite os trabalhadores E trabalhadoras da cidade Obrigada, gente Só que, Walquíria Assim como sua filha Qual que é o nome dela? Elisa? Isa Maria Assim como sua filha Isa Maria A gente está chegando Nas universidades A gente está Aventando esse sistema E a gente está voltando Para a nossa quebrada Para construir Política O público E daquilo Que é o nosso território Pensar em crise climática Pensar em uma transição Ecológica É garantir o nosso direito A ter vida Hoje eu sou Jovem conselheira Do Pacto Global da ONU Sou jovem Embaixadora da ONU Responsável por representar Parte das mídias brasileiras Nesses fóruns multilaterais De tomada de decisão Mas a solução Não está lá Porque o norte global Pensa que a crise climática Ela vai ser resolvida Apenas como um desafio De governança De políticas públicas Mas quando a gente Fala do sul global A gente está colocando Mais três elementos Na mesa A gente está colocando Raça A gente está colocando Violência A gente está colocando Democracia Por que rola de raça? A gente precisa Racializar esse debate Entender que a população Periférica Os empobrecidos Os negros E os indígenas São os mais impactados Para essa crise climática Segundo ponto Violência A junta de negra Está sendo morta A cada 23 minutos Um jovem negro E tomba Não dá para falar De crise climática Sem a gente falar Da violência policial Sem falar que Corpos como os meus Estão sendo mortos Pensar que Políticas públicas Precisa chegar Nos nossos territórios E último ponto Democracia A democracia Na periferia Ela não chegou Porque a democracia Ela garante Um estado de direito Onde a população Vai exupruir Educação Saúde Transporte Habitação As populações Periféricas Têm esse direito A gente está Conseguindo Usufruir E receber espaços Bônus Você tem a oportunidade Com esse Com essa lição De mobilizar Uma juventude Periférica Que está Nos espaços Institucionalizados Acadêmicos De direito Mas também Está na base Está na quebrada Está construindo Políticas públicas A partir de uma realidade Que ela atravessa Os brasileiros Que estão na base Da pirâmide social Obrigado Obrigado Obrigado.